Bem pessoal, o Ministério da Saúde volta a comprar a vacina Coronavac para aplicar nas crianças. Esse foi o grande foco. Eu tinha feito alguns vídeos aqui atrás, porque a gente tinha parado de comprar a Coronavac do Butantan, e isso poderia ter um impacto negativo para as crianças, e foi o que aconteceu. Faltou a vacina Coronavac. A gente sabe que escolher um tipo só de vacina é complicado, porque tem a questão tanto dos custos, como da logística, quanto a quantidade, e a população pediátrica tem encontrado dificuldade de achar as vacinas no posto, em especial a Coronavac, que basicamente não se encontrava no posto, porque o governo parou de comprar. E agora quase um milhão de vacinas já foram compradas, e o Butantan vai entregar e vai distribuir para o país inteiro. O foco das Coronavac inicialmente seria para a população pediátrica. Lembrando, nada muda do que eu falei, da importância da vacina atualizada, da vacina bivalente, que a gente sabe que a Coronavac não é, mas para a população pediátrica ela tem um papel muito, muito importante. Eu falei com vocês que a atualização da vacina, sem dúvida nenhuma, não vai ser uma coisa da noite para o dia. Nem os Estados Unidos têm aplicado para todo mundo, focou em alguns grupos, quase 20% da população. Então é interessante que nesse período a gente vacina as crianças. E a Coronavac é uma estratégia fantástica, uma vacina que a gente sabe que é efetiva, que é eficaz, que tem uma cobertura, perdeu um pouquinho para o ômico, a gente sabe disso, né? Mas para a nossa população pediátrica, baixíssimos efeitos colaterais, ela vai ajudar muito, né? Então eu acho uma medida super acertada, então vai, vocês vão ver mais falar da Coronavac no posto de saúde, né? Vocês vão ver mais gente tomando, em especial, a população pediátrica da Coronavac, tá bom? Se isso é alguma novidade, alguma mudança de questão vacinável, eu falo para vocês também. Lembrando que eu fiz um vídeo também que a vacinação de reforço para crianças acima de 5 anos já começou em vários locais. O Ministério anunciou que era estratégico fazer isso, né? E vários locais já começaram a aplicar a vacina para essa população, a dose de reforço, né? Acima de 5 anos. Então se seu neto, seu filho não está com as duas doses, aplica a segunda dose, tem que esperar uns 4 meses para tomar essa dose de reforço, né? Mas informa, pergunta, sei que no meu canal tem muita gente acima de 50 anos, 60 anos, que são avós, né? Vê se o neto tomou, né? Isso é uma das medidas mais importantes nesse momento que a gente está vendo a pandemia. A pandemia vai acabar em 2023, é muito provável, né? A grande tendência, mas a Covid não. Então se o neto está vacinado, ainda mais nesse aumentinho que a gente viu agora nesse final do ano, dezembro e janeiro, eu falei que a própria OMS anunciou, é muito importante ele estar vacinado. Espero que tenha ajudado.